saindo da ronda aqui agora e turistona zero quilômetro moto nova do canal motora que a gente vai gravar os conteúdos fazer alguns projetos nela vamos passar no posto foi de ligar foi de ligação apeteu a buzina pena que não pode ver isso aqui é um carro do youtube mas enfim só foi essa rapaziada do meu canal sobre mais uma visão simbora aqui para iniciar mais um vídeo para vocês no vídeo de hoje então sai da ronda e turistona zero quilômetro vermelha do jeito que eu pensei e sonhei pai se liga na moto mano faz tempo que eu não saio com moto assim da ronda tá ligado bora para hoje hein senão já abriu faz tempo bora faz tempo mano que eu não saio com moto assim da ronda velho moto assim zero e tal tá a conversa ativada não dá para a gente fazer nada mesmo não puder não postar né e se eu quisesse dava tá ligado tem que passar lá em gostar para desativar o abs dela tá acompanha vamos gravar é tudo mano faz tempo que eu não sei seira e pneu seira mano seira eu ia me lascar agora tá pensando que a moto sem cera no pneu é lucas vai confia bora mano faz tempo que eu não saio com moto assim hein mano que delícia meu bagulho zerinho ó é linda hein mano o bagulho é bonito não tem para onde correr e zero é zero né tem não tem conversa ó você tá maluco velho sendo bem sério é eu nunca assim sonhei sonhar assim dizer mano um dia eu vou ter uma twist tá ligado até porque na época nem tinha era cb300 na época eu comprei minha tifã eu sonhei com a xre da época que hoje em dia nem se compara a xre que existe hoje mano é mais atualizado e tal mas na época eu sonhei com a xre porém vai passando o tempo cara caramba mano a twist mano a twist é nova é louca hein e eu vinha pensando já em comprar uma para mim para você ter noção essa aqui é a segunda que eu tiro da ronda tá ligado nesse tempo todo que eu tenho assim de outubro sete anos e tal é do tempo que ela foi lançada para cá mano tirei duas e as duas vermelha a vermelha anterior era 2021 que era com preto aqui no lado branco e essa aqui é 22 a outra foi para uma ação lá no instagram teve o ganhador a gente foi entregar pessoalmente para ele moleque aí sabe para ele fazer também então e a segunda twister na minha vida e a outra nem produzir nada mano só botei eu só produzir para o instagram botei o escape e teria rabeta essa aqui é minha aqui é para correria bora resolver minhas coisas projeto curtir viagem bora eu vou curtir a moto tá ligado tá ligado que um cara compra uma moto exemplo eu comprei a tifã aí o cara pega anda curte bastante faz viagem aqui é outra pegada 3 xr é diferente aqui eu não sei nem quanto ela coloca no painel assim velocidade então é é top mané sensação muito top tá ligado você é louco ver se está gravando aqui tá gravando tomatei é com o áudio perfeito para vocês aí microfone tudo zero pai vamos passar no posto né para o barcê se nós vai ficar na rua e tá piscando aí sei nem quanto é que tem banho que Henrique tá acompanhando a gente daí e parar e pô mas eu nunca sair da roda para parar hein ó silenciosa demais mano silenciosa demais 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 e merece um escape com certeza deveria sair da roda com escape o que é que eu vou fazer já vou lançar o escape comprei alguma coisa para ela já não vou mentir ou soube que ela ia chegar eu cheguei aqui mano eu procuro ele é rico mano e de maria Henrique não é é é não puxa mano que resenha parece todo o henrique não conhece pelo banco caraca mané falar com o cara tá pensando que era Henrique de Henrique lá atrás os que resenha então passar no posto aí para fazer a primeira parte da moto pode totalmente diferente mano a moto ela tem o torque traga xr tem tem mas é diferente tá ligado a turma é mais no chão para ser a moto mais baixa né tá por arrancou foi tudo aqui no controle do caminhão o famoso é pt se bater na roda ali é um barcê o barcê o bagulho é a primeira parcela a gente nunca esquece que é dinheiro o pai aceita cartão aqui só débito pode ser aqui fechou coloca trintão é acho que dava sair da reserva aí a outra que eu comprei com esse aqui era preto eu achava até mais bonitinha tá ligado essa parte preta o cheiro de novo de zero que louco mano é é surreal vai surreal 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 muito top vamos sair do posto aqui ver só eu vou se eu dobrar e parar eu vou te chamar para tu vim se eu conto no ar entendeu né se eu continuar você não vai mano eu te ligo se eu parar esse evento tá limpo fica blitz aqui na frente eu vou arriscar apesar de que tô sem retrovisor né mano tomara que não tenha aí bagulho tá na reserva ainda vai sair não é possível não e agora vem eu vou não ter esses carros aqui e susto que isso que eu sei que estava aqui naquela curva só que é federa e vamos ver nesse vai ter ou não e aí suave a primeira mão na moto no canal em ou será que tem blitz aqui mano federa federal e agora só tá dia de sábado tá demorou tá aí não né sua valeu hein mas eu vou olhar o meu deus que medo jesus mano esse caminhão aí então esse caminhão aí me tirou do sério eu levamos por ele mano caraca ele chegou aqui nessa parada aqui né mano nada contra mas é evitar separado sem retrovisor sem placa mesmo sendo zero dá sem placa né mano então é evitar tá ligado gosto de evitar então é isso rapaziada voltando para casa agora de moto nova twistona não vou andar no 12 agora com a moto eu vou andar suave por causa do negócio aqui do youtube mas é isso dá para dar uma testada na moto sim eu vou andar na velocidade da via mas eu não sei mano eu sou ansioso quero fazer tchau vamos lá e aí e aí ó ó você nem que macho é tal bagulho e aí e aí ou não que delícia de moto velho e aí para quem fala que tu isso é dura mano quando anda quebra cara eu falava isso eu falava para tudo isso é dura sei lá é isso é É, mano, o bagulho É uma titã com força Vamos dizer assim Tá ligado? É uma titãzinha com força, mano Ó É bom demais, mano Você tá maluco De quinta, macho aqui, ou é sexta Sei lá quantas machas essa moto tem Não deu pra limitar porque eu não baixei Se eu baixar eu acho que limitar Mas vai ter a primeira viagem com ela, comigo Primeira viagem aí, pode ir Fazer o teste Pra ver se ela vai limitar Ó Vocês nem escutam a zoar da moto Tem que jogar o Escapão logo, mano Quero ver a relação do Gustavo Quando vê também que eu comprei, não sabe, mano Ó, a única pessoa que tá sabendo que eu vim buscar Foi o Henrique, nem o Kim tá sabendo, tá ligado? Nem o Kim tá sabendo É, que eu vim buscar a moto Sete quilômetros Sete quilômetros, mano Que durinho, mano Tirou a tua estira zero da Honda Ó E esse vermelho dela é surreal Não sei se dá pra ter noção na câmera Mas o vermelho dela é muito top Não sei se é, eu não sei o nome do vermelho Mas parece aquele nome vermelho, vermelho Ferrari Que dizem, tá ligado? Que vermelho, visão top, rapaziada Mano, botei 30 reais, velho Como é que pode isso, mano? Não subiu nenhum ponto Eu ainda falei brincando Vou botar 30 reais pra subir um pontinho Pra subir um pontinho, sair da reserva Realmente, ó Véi, ô Que donada, é isso, velho Não tem como botar 30 reais E subir um ponto Quer dizer que cada ponto desse é 30 reais Eu vou gastar quanto na vida Pra poder encher isso aqui? Esperar o Henrique vir Sério, mano Fiquei abismado agora Pensei que fosse subir pelo menos De dois pontinhos, né? Subiu só um 30 reais que eu baixei na moto Amarra assim A gente desamassou a moto assim, mano E é porque eu não acelerei ali Se eu acelerar 6x1, velho Cadê o Henrique? Cadê o Henrique, mano? E ele ficou pra trás valendo Tentar me esconder aqui Pra dar um susto nele Ver se eu consigo me esconder na frente Pra dar um susto nele Tentar me esconder É nem pra entrar aqui Mas vou entrar Agora aqui não tem a blitzer Fazer o mal e o E o mal volta Eu acho que ele viu, velho Viu não, viu não Dele não Vou parar aqui na frente Pra ele passar Aqui, ó Ele passou o voo Será que ele vai me ver, hein? Me dá um resio Não é ele Cadê Henrique, mano? Se ela tocar Eu sei que A gasolina acabou Passou Nem me viu Vou deixar ele ir Bastante Quando ele pensar Meu irmão, o Luca Me deixou pra trás, velho Eu dou um susto nele Vamos lá Pega ele Ele tá com o retrovisor É capaz de ele me ver, tá ligado? Deixa ele ir pensando Que tipo Vou deixar ele ir pra trás Deixa eu Ficar aqui 10 km na twist Rapaziada Deixa ele ir achando Pô, meu irmão O Luca me abandonou Foi embora Ele tá acelerando Ele tá no 12 ali, ó Olha lá, ó Eu fui nesse carro Tá foda Vou ficar aqui a sentar Esse carro aqui Pra ele me ver no retrovisor Se ele me ver no retrovisor Vai ter graça Ele lá na frente Pega ele de jeito agora Ele vai reduzir no Radale Reduziu Fica no meio dele aqui, ó Deixa, moleque O que? Eu tava onde, cara? Eu tava parado Te esperando Nem se assustando Ele me viu no retrovisor Nem se assustou, meu irmão Nem se assustou Ele tava parado Ele ficou olhando pro retrovisor Eu sou assim também Quando chega perto de um radar Eu olho pro retrovisor Vai se ver um carro rápido, né, mano? Aí o garoto não sabe Que tem um radar lá Aí vamos colado por aqui agora 12 km cera, rapaziada Pegar a reação do Kim Sabendo que eu comprei O Kim gosta pra caramba Do Twister Na outra lá Que eu comprei Ele deu só uma voltinha e tal Primeiro ele gosta pra caramba Do Twister Bora? Bora? Vamos embora pra casa Levando a Twister Mano É isso, meia Comenta aí Se vocês gostaram Comenta aqui Qual moto Vocês escolheriam Vamos supor que Uma Twister E uma XRE Qual moto Você escolheria? Twister Tona vermelha XRE Cinza Não que vá Concer uma coisa assim Tá ligado? Mas qual você escolheria? Mano Qual a sua Cada um Tem um gosto Tá ligado? Eu Ainda prefiro XRE Foi pra escolher Meio Ficar na dúvida Mas Eu iria Numa XRE Se fosse pra eu ter Assim por um bom tempo Tá ligado? Sei lá Deixa eu me acostumar Com a Twister Que daí eu dou Meu malpite Mas a Twister Não é ruim não Mas comenta aí Qual moto Você escolheria Eu achei assim Mano É sonho O cara Quando tem um sonho Não tem pra onde correr Meu sonho sempre foi Ter uma XRE Então eu sou apaixonado Fissurado Pro XRE Quem me conhece Sabe Quem me conhece Sabe que eu sou apaixonado Pro XRE Então não tem pra onde correr Primeiro que é a XJ Caralho Eu prefiro a XJ ou a Ronald Dizem que Ronald Corre mais Beleza Mas eu viro a XJ Sempre foi meu sonho O XJ6 Ai que susto Mano Com medo de ser abordado Já mais a moto sem placa Mas é isso Vamos pra casa Vamos colocar a twist Na garagem Vamos ver como é que vai ficar A cerveja tá cheia de moto lá Vamos ver como é que vai ficar A garagem lá Com a twisteira Dando reflexo lá Na garagem Vamos ver como é que vai ficar Vamos ver como é que vai ficar